oi você sabe que eu sou é eu sei que você sabe mas agora eu estou aqui só para dar um recado nossa que canal feio mas vamos lá crianças tem criança nesse canal velhos velhos homens mulheres moços moças alienígenas seres no mundo da fantasia eu estou aqui para dar um recado para vocês o que aconteceu com o nariz o nariz está vermelho socorro socorro meu nariz está vermelho é assim mesmo desculpa eu tenho esses é isso de vez em quando mas é o seguinte eu estarei aqui todas as segundas feiras eu vou contar minhas histórias para vocês vocês não vão dormir depois de me ouvir não não o que eu tô muito perto da câmera tá bom tá bom eu falei sim eu falei sem mexer a boca isso é normal você não você não sabe me manipular você nunca vai conseguir me manipular tem um cara que me atrapalhando um senhor do cabelo branco mas tudo bem crianças principalmente para vocês eu estarei aqui toda segunda-feira eu acho que vocês vão gostar muito tá bom então não perca toda segunda-feira no canal do doutor gore a hora do malino eu vou dominar o mundo não e vou começar pelas crianças pois elas são mais amigas os velhos reclamam muito das dores nas costas os homens e as mulheres reclamam muito das contas a pagar e os os adolescentes só dormem por isso eu vou começar pelas crianças ok 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 agora eu vou encerrar com a risada mais tenebrosa que você já ouviu na sua vida a risada do malino pode dar a risada crianças posso dar a risada então vai lá viram como ela é tenebrosa agora vou embora tchau não foi 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 de novo agora vou haha haha risada do malino haha